De assunto, porque ontem o painel decorativo do terminal rodoviário José Rangel, aqui de Patos de Minas, foi alvo de depredação. Um especialista consultado pela Jovem Pampatos afirma que é preciso incentivar a preservação da memória cultural do município, para evitar novos danos ao patrimônio histórico. E mais um caso lamentável, e por isso nós conversamos agora com Alessander Freitas, que é o diretor da DIMEP aqui em Patos de Minas, e nos explica, Alessander, por que é tão importante cuidar e proteger do nosso patrimônio histórico? Bom, sem dúvida nenhuma é fundamental valorizarmos o patrimônio histórico e cultural de um povo. Um povo sem história, um povo sem cultura, um povo sem identidade, sem memória. Então é fundamental que cada um tenha consciência e respeite e valorize esse patrimônio que faz parte da identidade de um povo. E Alessander, a gente sempre reforça essa mensagem que todas as vezes que um bem público, um patrimônio é depredado, para ele ser restaurado, gasta-se dinheiro público. E esse dinheiro é nosso, é o dinheiro do contribuinte. Ou seja, além da preservação ambiental, há também uma discussão que é econômica. Não é barato restaurar uma obra de arte, restaurar um bem público, um monumento, por exemplo. Exatamente. Nos últimos anos, nós presenciamos uma série de atentados, de atos de vandalismo, e uma série de patrimônios e monumentos, não só aqui na cidade, mas no Brasil todo. A gente tem o exemplo aí do último acontecimento nos painéis históricos da rodoviária. A gente tem o exemplo de vários atos de vandalismo sofrido pelo monumento O Homem do Balaio, na Avenida Getúlio Vargas. Isso acaba demonstrando um pouco o descaso por parte de algumas pessoas com relação ao nosso patrimônio, à nossa história, à nossa cultura. E quando um patrimônio público é danificado, indiretamente, aliás, diretamente, isso acaba pesando no bolso do próprio contribuinte. Porque está sendo danificado um bem público que vai ser, sim, restaurado, recuperado, revitalizado, mas, obviamente, a partir de recursos públicos, né? Que são adquiridos a partir dos impostos que são pagos por cada contribuinte. Então, é fundamental valorizarmos, preservarmos o patrimônio histórico e cultural. Cada um, enquanto cidadão, tem um papel fundamental e uma responsabilidade em zelar por esse patrimônio, não só pela questão econômica, financeira, mas porque aquilo ali faz parte da história do seu povo, né? É fundamental que cada um tenha consciência, tá? Responsabilidade e valorize e ajude a cuidar desse patrimônio. E para a gente finalizar, ao você perceber um ato de vandalismo, acionar a polícia, acionar os órgãos competentes para que a gente consiga preservar o bem o mais rápido possível e identificar o infrator, o criminoso, nesse caso, né, Alessandro? É, isso mesmo, né? E nesses casos, né, é denunciar os órgãos competentes, a polícia, mas o fundamental mesmo é que cada um tenha consciência, responsabilidade e ajude a cuidar, valorizar, preservar e não danificar, como a gente vê o que está acontecendo ultimamente. Este é o Alessandro Freitas, que falou conosco sobre a preservação do patrimônio histórico de Patos de Minas. Nós voltamos aos estudos da Jovem Pampatos.